é bom dia Ilhéus chamo Zé Ilhéus com chuvinha mas estamos em Lhéus ontem eu mostrei você tava lá conversando com o senhorzinho aqui a Consul Wilson é olha aqui é o mercado aqui é o mercado olha lá tanta fruta linda milho amanheceu hoje com chuva então vamos ver mais aqui na frente da brincadeira já damos volta chuvinha eu tava falando que você tava lá conversando com ele eu mostrei onde tava Kombi eu falei que depois a gente ia contar a história de como a gente ficou lá naquele estacionamento depois você conta e do senhorzinho também daqui a pouco o Ivo conta uma história bonitinha é que a gente tem um pouco de vergonha se incomodar podia ter gravado ele falando né mas acabamos gravando mas o Ivo vai contar a história daquele senhor que estava conversando lá e como nós entramos naquele estacionamento dormimos lá isso aqui é a região mas só fica o mercado aqui ó ou tantas coisas tem aqui então tem de tudo queijão queijo ovo ela é aí que nós vamos comer coisa boa e da região é disso que eu vou aqui com o Mercadão é o Mercadão é sobre isso encontrar um lugar para deixar a Kombi a gente lá mas não dá para mim uma voltinha com a Kombi para gente ver como é que funciona pois a gente ainda onde a gente tava ó é perto de um quilômetro aqui do poço né encontramos tanta pessoa ali né pessoas simples é a vida da Bahia vida simples o povo simples né e nossa tendo uma obra aqui hein e aí 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 Hum, viemos no mercado, né? Viemos no mercadão aqui. Já fomos lá dentro, mostramos um pouquinho. Hoje é feriado, eu nem tinha me tocado, o Ivo sabia, eu não. Que é São João, né? Feriado. Não, eu só vi que tá feriado pro coco. É, lojas fechadas, plena segunda-feira. E compramos só uma coisa, né? O beiju com coco. E o Ivo tá aproveitando aqui, ó. Tá tudo muito seco, polubrifica aqui as portas. Já aguenta mais um pouco. E vamos procurar um lugar pra gente comer alguma coisinha, né? Tá difícil achar um cuscuz, hein? Ali dentro tinha feijoada, mas a gente não tava afim de feijoada agora, né? Feijoada é muito forte, muito pesada, né? Eu gosto. É muito pesada. O beiju tá ali. Depois eu mostro quando a gente comer. O Pampan já tá aqui esperando pra gente partir pro próximo. Agora é assim, ó. Coisas estendidas, coisas de praia, pano, tudo lavado, estendido aí pra secar. Agora colocamos aqui no GPS, centro histórico. E já chegamos aqui perto do mar, ó. Mostra aí. Bonito, hein? Uma Bahia gigante aqui. Uma Bahia na Bahia. Uma Bahia na Bahia. É aqui. Acompanha aqui a estrada. Deve ser uma Bahia porque é uma Bahia, né? Sinceramente? Sinceramente, eu não sei qual a origem. Uma Bahia, mas... Deve ser uma Bahia. A gente passa em posto e fica só de olho. Olha que bonito. Tem estacionamento aí atrás? Tem. Então, podemos depois passar aí. Ó, bom saber. Ó, vai pra Itabuna aqui, que é onde a gente quer ir na fazenda. Se tá alguma fazenda de cacau. O que é que nós estamos achando a primeira impressão? É uma cidade grande, não tem jeito, né? Nós estamos achando... Pouco, nós estamos habituados de campo grande, né? Nós estamos achando uma cidade mais suja, né? É, desorganizado, né? Mais assim, um pouquinho. Pelo menos do que nós temos habituado a ver em outros lugares, né? A gente vê bastante lixo nas ruas, infelizmente. Muito mesmo. Principalmente aquela parte do mercado. Meu Deus. Parte do mercado é... Muito lixo na rua. É muito lixo na rua. Mas assim, montanha mesmo. De, por exemplo, palha de milho, saco de lixo, tudo amontoado. Muita coisa ali. Lixo, lixo, cheira mal. Aqui já tá melhor. Aqui tá mais lentinho, não é em toda a cidade. Tem regiões piores. No cantinho ali tem, mas praticamente aqui já tá um pouco melhor do que lá. Então agora vamos chegar ali e já mostramos esse lugar onde nós vamos agora. Olha esse casarão, essa arquitetura. É a cara de Léus mesmo, né? Às vezes a gente vai ir pra Praia do Sul. Depois a gente vem no centro histórico. Pra Praia do Sul, não é pra cá? Não sei. Tem que atravessar a ponte, a moça falou. Comprei umas coisinhas pra gente comer. Daqui a pouco eu mostro, ó. Tem ali. Hum, tanta coisa boa ali. Ele é uma padaria. Só coisa típica. Só coisa boa. Só que daí como tava um pouquinho calor, a Pants não pode entrar, a gente não comeu lá pra não deixar ela aqui na Kombi, né? Comprei, trouxe, a gente vai parar no lugar pra comer. Mais tarde dá pra vir ali. Ó aqui. Eu dei um parajá aqui perto. Ah, ela falou que é depois da ponte ali, ó. É, não é quase assim. Com uma placa assim que tem véu. Aonde? Pra ver. Ah, pois é. Que legal. Que top! Que linda! Olha lá, cacau. Bem pintadinho, né? Nossa senhora, que linda ali. Olha aquelas púpulas. Ó, que bonitinha. Lá Brigadeia. Que linda, você viu? Sim. Tá chegando aqui. Olha isso. Vou parar aqui. Uma sombra pra gente avalar. É, vamos comer primeiro, né? Sim. Olha ali, ó. As praias que ela falou são ali, se eu não me engano. Ou não. Vou depois da ponte. Olha que bonito aqui. Vamos vir aqui andar. Vamos andar aqui nessa região. Que é o centro histórico de Léus. Nossa. Esplêndido. Maravilhoso. Olha o tamanho da faixa de verde de areia. Nem dá pra ver. A praia tá lá. Olha aquela ilhazinha lá. Que lindo esse lugar. Gente, lindo demais. Gente, lindo demais. Música. Música. Chegamos agora aqui no Mirante do Canhão. Deve ser uma vista bonita, vamos ver. Chegamos agora aqui no Mirante do Canhão, uma subida grande aqui, nós fizemos com a Kombi, o mar está lá embaixo, entre essas duas casas, dá para ver o mar lá, fizemos essa subida aqui, paramos aqui a Kombi numa sombra, aqui temos um dos canhões, isso é uma da época que fala aqui, Mirante do Canhão, e além disso, o que é que diz aqui? Marque simbólico da Capitania São Jorge dos Ilhéus, donatário, também apagado já, Jorge F Correia, 25 de 4 de 1534, a inauguração foi em 26 de 6 de 1970. E a vista daqui é muito bonita, agora jogando uma bola, temos aqui um Cristo, sombra bonita, e olha a vista daqui de cima, muito bonita mesmo, a água aqui deve ser rio, né? Ou rio, ou então o mar que é a água que entra por aqui. Alguns barcos aqui, o morro ali para caminhar e para andar ali embaixo, aqui tem uma hortinha aqui embaixo, tem uma vista muito bonita aqui da cidade, hein? Aqui não lembro. É o mar que entra, né? Isso que eu falei. Olha aqui no mar. Muito bonita aqui a vista. Oceano Atlântico, onde a gente tá aqui, ó. Estamos bem aqui no canto. Bem aqui, ó. E o mar entra aí. Olha que ele entra aqui. Olha que bonito. Muito bom. Uma vista muito bonita aqui de cima. Aqui estava com a guerra com os espanhóis. E antes o canhão era lá na frente. Ah, o canhão era lá na frente? Sim. Não, mas antes o canhão estava virado para lá. Ah, lá para o mar. É, virado lá para o mar, mas antes também. E esse canhão aqui, quem trouxe esse canhão para cá? Eu acho que foi os portugueses. Foi na guerra. Teve guerra aqui entre os portugueses? Teve. Você sabe a guerra. Os portugueses e os índios. Ah, e os índios também? É, toda cidade aqui do sul e sul, extremo sul da Bahia, você vai encontrar muita coisa histórica. Porque o Brasil foi descoberto por Portugal e Porto Seguro. Então, extremo sul. Extremo sul da Bahia. Vocês nasceram aqui? Nascemos. Não, não. Eu nasci em Itabuna. Ah, Itabuna pertinho também, né? É. Itabuna nasceu na Bahia. E o que vocês fazem aqui? Na Bahia. Estudam aqui? Vocês estudam aqui? Estudamos tudo aqui. É aqui. Eu tenho família em Salvador. Salvador, Lauro de Freitas. Aqui é tipo um lugar turístico e um lugar tipo uma praça para brincar aqui. E a melhor coisa daqui é ver a vista, a paisagem. Tem uma vista muito bonita, né? Você consegue ver a ilha principal de Ilhéus. E com o Cristo aí na frente, né? É. Bonita a imagem, né? Legal demais. Deutro Cristo, lá na Praia do Cristo. Lá na ponta? É. Lá na ponta. Qual é o teu nome? Theo. Theo. Obrigado aí pelas informações, hein? Meu nome é Ivo. E o teu nome é? Nicolas. Nicolas. Ivo. Prazer, hein? Conhecer você. Prazer. E vocês gostam da Kombi aí, ó? Gosto. Já tinha visto Kombi assim? Corujinha? Já. Eu nunca. Eu já vi. Já viste a frente dela? Aqui de frente, ó. Dá uma olhada lá na frente dela. Seguramente. Meu sonho, sempre foi ter uma Kombi dessa. E? É porque não tenho carro, não tenho nada. E essa aí, ó? Infelizmente, sempre que aconteceu com o meu carro, ele foi guinchado numa Blitz. Foi guinchado numa Blitz? Putz. Vai vender. Conseguiu num Uber que eu e minha avó pegou. A gente conseguiu conversar com o Uber. E a gente conseguiu, agora, amanhã, terça-feira, já vai vender o carro. E conversando ali com as crianças, eles estavam contando pra gente que aqui é o local mais alto de Ilhéus. Olha aqui o mar ali, ó. Quer subir aqui nessa rua pra conhecer um pouco? Não sei se dá. Pergunta pra eles. Acho que dá, né? Acho que dá sim. Juntou uns 10 ali. Ó, agora estão lá jogando. Cuenta pra eles se dar. Dá. Olha que bonitinho. Passa e sobra ali. Não? Só pra dar uma volta. Só pra dar uma volta. Só pra dar uma volta. Obrigado. Olha esse. O bairro mais antigo e mais alto de Ilhéus. Foi o primeiro bairro. Oteiro. Oteiro, né? Juntou as crianças ali. Um tava contando mais que o outro, né? A história. A gente ficou conversando com eles, ouvindo. Muito legal. Olha aquilo lá do outro lado. Coisa linda. Olha lá aquela catedral ali. Talvez dá a volta aqui, ó. Não dá. Não consegue? Eu vou de rei ali. É melhor. Faz assim, ó. Olha aquilo lá. Aquela catedral lá. Olha que bonita lá, né? Vai de rei? Não. Eu vou de rei. E como a rua não tinha saída, estamos voltando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olha essa casa bonita. Tem toda uma casa bonita. Como tá fácil ela morar aqui? Claro que ela mora. Com certeza. Boa tarde. Tudo bem? Uma pergunta. Ali a igreja tá aberta ou tá fechada hoje? Vamos parar só lá pra te fazer umas fotos lá. Combinado. Obrigado, hein? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Como? É só pra... Aqui em cima tem uma capela. É uma hora de luz. Você pode ir aqui direto. Ok? Você sobe aqui. Aí dobra à direita. Aí vai direto. Aí você dobra à esquerda. Aí desce e você vai ver a capelazinha e o... Essa vista tão adiando aqui. Ok. Ou você, depois quando você descer aqui... Sim. Tem a catedral aqui e o azul. Aqui embaixo também. Tem também. Então tá bom. Vamos passar ali então. Essa de cá já fica mais distante. Vento. Olha o convento. Ali é um convento. Que hoje é... Não tá mais usado o convento. Mas tem a igreja lá mesmo. Mas é uma escola. É a piedade. É uma escola particular. Vamos passar ali. É regente pelas freiras. Mas é mais distante você ir lá. Entendi. Mas aqui é mais fácil. Sobe aqui... Vou reto agora. Direita. É. Você vai direto. Dobra à direita. Pode ir direto. Mas dobra à esquerda que você desce e vai ver a igrejinha. Combinado então. Vamos passar ali. Muito obrigado hein. Obrigada. Tchau. 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 Bem que ele falou vira direita e esquerda, né? Isso. Ah! Quantos anos tem esse bairro, hein? Esse é o mais antigo. Não, é o mais antigo. Aquela... Aquele canhão ali estava falando de 1500 e... Coloca e descobriu o Brasil. Alguns anos depois, então. Oi. Já viu quantos anos eles ficaram guerreando aqui? O menininho estava contando que ali ficavam os portugueses. Obrigado. E os portugueses venceram, né? A batalha e conquistaram aqui. Tanto é que foi colonizado pelos portugueses. Então, foram anos, né? Se foi 24 ali. Desde 1500 eles chegaram em Portugal. Foi em 1500. 24 anos de Portugal para o Brasil, desculpa. E chegamos agora aqui na capela da Nossa Senhora de Lourdes. Olha que bonita, hein? Eu acho que essa já não é a cor natural dela que já foi pintada. Mas, mesmo assim, muito bonita. E a vista... Opa! E a vista nem se fala, ó. Olha isso aqui, a vista. Tem uma ponte lá. E aqui só... Areal, areia. Olha que bonito. Sol lá aqui embaixo. Muito bonito. Muito bonito. Hein, Michão? Olha esse sol, esse lugar também lindo aqui embaixo. Tá? Vamos lá em cima. Já descemos, né? E agora vamos conhecer a parte de baixo. Que a gente subiu, ó. Vamos ver aquela parte ali de cima, ó. Olha que lindo. Tem um estacionamento ali. O pessoal gosta da Kombi, né? Olha isso. Você não tem noção, que imagem linda que tá. Com o reflexo do sol ali na água. Coisa linda. Vamos dar aqui a volta ou vamos dar praia do sul? Vamos dar aqui a volta. Tá. Na Praia do Cristo, há um mergulho só? No Mão Cristo ou lá na Praia do Sul? Vamos dar aí nessa aqui que tá mais perto, hein? Pode ser. Pra nós é tudo novidade, né, gente? Não conhece nenhuma. E... Vamos continuar mostrando aqui. Olha esse casarão. Bataclan. Que legal o Bataclan. Olha, esse nome não me é estranho. Já vim em algum lugar. É algo que faz parte da história também. Um edifício aqui. Um posto. A gente gosta de ver posto, né? Eu quando vejo posto me sinto em casa, ó. Batalhão da Polícia aqui. Um ótimo lugar. Olha um bom lugar pra dormir. Aqui é. Posto Polícia. Quer perguntar se eles ficam aí? Ficam. Certo. Pode ser que ficam. Acaba parado ali do lado. Olha, tem uns 10 lá dentro. É. Olha aqui. Pena que tá caindo, hein? Nossa, olha isso. Um prédio antigo. Tudo feito em barro aí nas paredes. É, daquela construção de 1500. E as fachadas? As fachadas. Lembra muito Portugal, né? Afinal, foi colonizado pelos portugueses, né? Muita coisa aqui. Então, eles fizeram aqui um pouco de Portugal. Trouxeram a arquitetura lá, né? Com certeza. Olha aqui. A pampã. A pampã. A pampã. A pampã. A pampã. Onde a gente foi ali. É um local que tá marcado no iOverlander. Que o pessoal dorme. Mas nós não achamos muito seguro. Não sei explicar. A gente sente, né? Olha a praia aqui embaixo. Vamos atravessar agora a ponte pra ir pra outras praias. Praias do Sul. Aqui é o rio Cachoeira. Olha esse aeroporto aqui, ó. E o mar já tá aqui. Nesse tipo do Rio de Janeiro, né? É. E sabe onde? A gente também lá em Porto Santo é assim. Quase em cima do mar. O aeroporto. E por isso que nós... O Rio não conseguiu levantar o drone. Ele tentou, né? Subiu o drone lá onde a gente tava na capela. E não deixou. Não permitiu. Nem saiu do lugar. Aí, depois viu que tinha... O aeroporto. Área restrita. E agora vamos ver se a gente vai aqui nessa praia. Praias do Sul. Aqui de Leos. Paramos aqui em frente ao Açaí. Ó, o Açaí tá ali. O Ivo gostou desse lugarzinho aqui, ó. Que tem um gramadinho. Gabriela. E ó. Sai aí pra mostrar. Olha isso aqui. A gente sai. E já tá na praia. E já tá na praia. Sei, Leos. Pampano vai agora, né? Porque já tá tarde. Nem, nem, nem. Pra não molhar. Coitadinha. Senão não dá conta de secar até a hora de mimir, né? Só nós. Ela vai ficar aqui olhando nós. Tá fresquinho. Olha que delícia. Vamos entrar no mar. Bora? Bora? E pela primeira vez? Estamos lavando roupa na lavanderia. Ó. Tá ali. A Kombi tá aqui. Fizemos compra lá no Açaí. Nem mostrando nossas comprinhas. Já estamos guardando aqui tudo. Vamos fazer o jantar aqui. O Ivo vai editar vídeo. Enquanto... Agora eu vou lá tirar a roupa aqui. Já lavou. Vou passar pra... 14,90. Bom demais. Bom, né? Agora eu vou lá pra tirar pra pôr na secadora. Obrigada. Obrigada. Um álcool. Caramba. Aqui, ó. E saiu o jantar. Arroz. Costela com cenoura, tomate, cebola, alho. Tá cheiroso demais. Uma coquinha. A roupa tá toda lavada aqui já, ó. E dobrada. E o Ivo tá... Tentando trabalhar um pouquinho. Né? Tem que ser, né? Tem uma menina ali atrás. Mostra lá. Dá pra ver? Dá pra ver que tá escuro. Pampam. Ela dormindo ali atrás. Só onde ela vai acordar. É. Olha, olha, olha. Ó. Ó. Oi, Pontes. Não pode. Peraí, peraí. Peraí que a gente já vai. Peraí que... Já vai. Ela tava dormindo ali. A gente já vai. Calma, calma, calma. Calma, meu bichinho. Calma. Fica aí, fica aí. Vai que a gente já vai jantar. Jantar. Peraí. E olha onde dormimos ali, ó. Bem do lado daquele carro cinza ali, ó. Começando o dia aqui em Ilhéus. E agora vamos pra que região, Ivo? Então a gente tem que ver aquela coisa do passeio que tinha do cacau, né? Itabuna. Que é onde tem as fazendas de cacau. Você tem saca de pata-roupa? Tá bom, já tá bom. É. É. Aí já vai. Então deixa eu deixar vocês provar o cacau agora, né? É.